A paz do Senhor, povo de Deus, boa noite, louvado seja o nome do Senhor Jesus, estamos nós aqui mais uma vez pela permissão do Senhor para o adorar, para bem dizer, para exaltar, para dizer que Jesus é bom e que o diabo não presta, não vale nada, então nós estamos unidos aqui para nos abençoarmos, né? Eu estou aqui dando lugar ao Espírito Santo para te abençoar e você me abençoa com sua presença, com sua intercessão, boa noite gente, a paz do Senhor Jesus, povo lindo, povo do Senhor Jesus, aleluia, toda glória e toda honra seja dada a Deus, o Senhor está presente em nossa vida e ele faz com que nós possamos repousar em seus braços, descansar em seus braços. A palavra do Senhor nos afirma num salmo de número 45 e o verso de número 5, porque está abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim, espere em Deus, porque ainda eu louvarei. Que salmo maravilhoso, né? A palavra do Senhor diz também que Davi, no salmo de número 23, ele havia passado por um vale e ele disse assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Ou seja, no momento da adversidade, Davi teve total ciência da existência de Deus. Davi teve a certeza plena da existência de Deus no pior momento de sua vida. Então o que o Senhor já quer dizer nesta noite, no início desta live? Tenha convicção da plena certeza da existência de Deus no seu viver. Amém? A paz do Senhor, gente, Deus abençoe a vida de vocês, já chegue já compartilhando, faça com que as pessoas tenham acesso a esta live, em nome de Jesus, eu também vou compartilhar aqui agora. Faça essa gentileza, chama todo mundo pra cá, porque o que Deus tem pra falar aqui é tremendo. Irmãos, o profeta Abacuque, que é um livro não muito conhecido na Bíblia, as pessoas quase não leem esse livro, mas existe um profeta chamado Abacuque. E este profeta, uma vez ele passou por um momento de escarcez, e ele teve a plena convicção da existência de Deus na vida dele. Ele fala assim, Abacuque, capítulo 3, verso 17. Eu não sei o momento que você está enfrentando, eu não sei a dificuldade que você está passando, mas você tem que ter a plena certeza de que Deus exige. De que o Senhor está contigo, que Ele vai passar contigo no vale como passou com Davi, que Ele vai entrar com provisão como teve total certeza Abacuque. Porque o Senhor fala em sua palavra, Jó capítulo 42, eu li essa tarde, né irmãos? Jó capítulo 42. Bem, eu sei que tudo podes, e que nenhum dos seus pensamentos poderá ser impedido. Jó capítulo 42, verso 2. Você tem que ter a convicção de que ninguém pode com o Senhor, teu Deus. Ninguém impedirá a Deus de agir na tua vida. Ninguém, irmãos. Se Deus é contigo, quem será contra você? Talvez você esteja passando por um momento de sofrimento tão grande, que você não esteja enxergando as mãos do Senhor a teu favor. Você não esteja contemplando a magnitude do teu Deus, a grandeza do Senhor, teu Deus. Mas o Senhor fala assim, filha minha, meu servo, leia Jó 42, verso 2. Ele diz assim, bem, eu sei que tudo podes, e que nenhum dos seus pensamentos poderão ser impedidos. Ninguém impede o agir de Deus. Talvez você possa dizer assim, Fabrício, mas o desemprego entrou na minha casa. Fabrício, entrou uma dificuldade financeira muito grande. A porta dentro do meu lar, e tudo está se perdendo, tudo está indo embora. Ei, Deus tudo pode, como disse Jó. E mesmo que você possa pensar assim, o meu casamento acabou. O meu marido não me ama mais. Mas ele diz que não sente mais nada por mim. Eu continuo apregoando a total existência de Deus, dizendo, o Senhor, tudo podes. E ninguém pode impedir o pensamento de Deus. E eu continuo falando, mesmo que seu filho seja desobediente. Mesmo que sua filha seja desobediente. O Senhor, teu Deus, tudo pode. Deus pode transformar o jovem. Deus pode transformar a moça. Deus pode mudar a vida do teu esposo. Deus pode abrir a porta. Ele pode prosperar no meio do deserto, igreja. Porque tudo Ele pode. Aleluia! Deus tudo pode. E ninguém pode impedir. Ponto final. Mesmo que o amigo te abandone. Mesmo que você seja traído, abandonado, humilhado. O Senhor de ti não te esquece. A palavra do Senhor nos afirma. Que mesmo que uma mãe venha esquecer do seu filho, a quem amamenta. Todavia o Senhor não esquecerá de ti. Irmãos, nós temos que firmar os nossos passos e acreditar na plena existência de Deus. A questão toda é que muitas pessoas passam pela prova, passam pelo vento e acabam abandonando a fé. A intenção de Satanás é que nós abandonemos a nossa fé. Ele quer que a gente esqueça de que existe um Deus grande e poderoso a nosso favor. Ele faz com que o problema seja muito grande para que nós possamos esquecer da existência de Deus. Quando Deus diz assim, eu estou com você. Não temas. Se esforce. Creia em mim. Creia em minha palavra. Confie no poder do meu Espírito Santo na tua vida. Aleluia. O adversário, irmão, ele traz frieza espiritual. Ele traz dúvida. Tudo que é ruim, ele coloca no nosso caminho. Para que nós possamos desanimar e desacreditar em Deus. Mas o Senhor já está falando nesta noite que nós temos que dar total credibilidade à existência do Senhor. Se você acordou e respirou, Deus existe. Se você está falando, Deus existe. Se você está ouvindo, Deus existe. Se você se alimentou, Deus existe. A palavra de Deus nos afirma e diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. A misericórdia do Senhor é que nos sustenta. Irmão, aprenda uma coisa. Nada vem para ficar para sempre na nossa vida. Essa prova, essa luta, o que apareceu no seu caminho é para ser vencido por você. Se Deus permitiu esta provação na tua vida, é para que você possa vencer. A luta não vem para te vencer. A dificuldade não se opõe no seu caminho para te derrotar. Não! Deus não é carrasco. Deus não castiga os seus filhos com provações. Deus não faz isso com um crente fiel. Ele não abandona um servo de Deus. Não, ele não abandona. Você só tem que dar credibilidade à existência de Deus. Você tem que se agarrar na possibilidade de vencer, irmão. Aleluia, glória a Deus. Está travando, irmão, porque uma pessoa me ligou aqui através do Facebook. Eu peço a todas as pessoas nunca liguem para mim através do Facebook. Está bom, gente? Porque eu posso estar ao vivo e travar. É mais fácil você escrever que depois eu respondo com muito amor, com muito carinho para vocês. Está bom? Então, toda vez que alguém liga para cá, acaba atrapalhando. E olha que o Facebook avisa. A pessoa está ao vivo, mas mesmo assim as pessoas ligam, né? Misericórdia. Parece que é para quebrar a mesma live. Mas o Senhor está conosco. Voltando ao raciocínio do que Deus está falando. Nós temos que acreditar no poder da existência de Deus, irmão. Porque se Deus não estiver conosco, o mundo vai nos devorar. Satanás vai nos destruir. Eu sei que você está passando pela luta. Eu sei que você está enfrentando momentos difíceis em sua vida. Porém, você não pode desanimar. Não dê esse crédito para o inimigo, irmão. Toda vez que você diz assim, nada está dando certo para mim. Tudo está errado na minha vida. Aonde está Deus que não está me vendo? É essa a vida que Deus me prometeu. Você está dando crédito a Satanás. Toda vez que você diz que Deus não está contigo. Que a sua vida não está boa. Que as coisas não estão acontecendo como você quer. Você está levantando o ibope do inimigo. Você está colocando mais crédito em Satanás do que no Deus que você serve. Então, você tem que assegurar a existência de Deus em teu peito. E dizer assim, eu passo pelo vale, mas Jesus passa comigo. Eu passo pela prova, mas Jesus passa comigo. A palavra do Senhor diz em Isaías. Eu não me lembro o capítulo, se eu não me engano. Capítulo 43. Se passares pelo fogo, contigo passarei. E nas águas não te submigirá. Ou seja, se você for provado no meio do fogo, contigo Jesus passará. Aleluia. E a glória é a Deus. Está perdoada, irmã Rosana. Um beijo. Obrigado. Deus te abençoe. Está perdoada, abençam. A palavra do Senhor diz que se você passar pelo fogo, ele contigo passará. E se você passar pelas águas, contigo ele passará. E Davi falou, eu passei pelo vale da sombra da morte. O Senhor passou com Davi pelo vale da sombra da morte. Então, em qualquer circunstância de nossa vida, ele nos acompanha. Aleluia. Ele vai conosco. E Satanás não se atreve a se opor ao nosso Deus. Quando o Senhor se apresenta como protetor, não tem quem te tire das mãos de Jesus. Se Deus te garante na batalha, ninguém te toca. Oh, glória. Ninguém te alcança nos braços de Cristo, Jesus. Ai de quem tentar se levantar contra ti quando você estiver no braço de Deus. Glória a Deus. Irmão, mexer com Deus é botar a mão no fogo. Mexer com Deus é colocar a mão dentro da água fervendo. Mexer com Deus é brincar com fogo, irmão. Aleluia. Descanse o seu coração. Esta prova tem hora, tem data, tem dia para terminar. Este sofrimento já está com hora contada para assumir da tua vida. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Se eu fosse você, compartilhava esta live. Compartilhe agora, irmão. Por gentileza. Não é obrigação, é amor. Eu estou pedindo para aqueles que têm um coração sensível à voz do Senhor. É por amor. Compartilhe esta live por amor. Por gentileza. Tá bom, povo? Compartilhe agora. Não é porque eu estou pedindo, mas é porque você é sensível à voz do Senhor. E eu sei que você quer que outras pessoas alcancem esta benção. Irmãos, lágrima de crente não é desperdiçada. Chorar para Deus nunca é demais. Eu sou um profeta chorão. Porque toda vez que eu choro, a minha alma se alivia. Toda vez que eu choro para Deus, é como se eu arrancasse um peso de cima de mim. As lágrimas têm o poder de trazer paz para a gente. Quando ela chorada, no lugar certo. Quando ela derramada aos pés de Jesus. Ontem eu ministrei aqui sobre uma mulher que em Lucas capítulo 7, conhecida como a pecadora, ela foi aos pés de Jesus, chorou e derramou o vaso de alabastro nos pés de Jesus. E enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. Descia a lágrima, ela derramava o perfume e enxugava os pés de Jesus com os seus cabelos. A lágrima tem o poder de tocar no coração de Deus. Porque Deus não resiste a um coração quebrantado. Deus não resiste quando um filho seu chora diante dele. Se coloque no lugar de Deus. Vamos lá, você é uma mãe, tu és um pai. E o seu filho começa a chorar do nada. O seu filho começa, mãe, começa a chorar e começa a derramar as lágrimas. Na mesma hora você para tudo. Você para tudo para ver o que aquela criança está sentindo. O que está se passando com ela ou por que ela está chorando. Assim é Deus na sua vida. Deus para tudo no céu e na terra para poder prestar atenção em você e saber o que está acontecendo. Porque quando uma criancinha chora, quando seu filho chora, quando a sua filha chora, ou seja que for, chore perto de você, a primeira atitude que você tem é de perguntar o que está acontecendo. Por que estás a chorar? E Deus faz a mesma coisa com a gente. Deus para tudo. Ele envia o Espírito Santo em direção a gente e fala assim, Por que você está chorando, filha? Por que você está chorando, meu filho? O que se passa com você? E aí, você como um bom entendedor, você vai saber que o Espírito Santo está te consolando. E aí você vai chorar com mais vontade ainda, para que Deus possa te atender. Irmãos, Deus não resiste lágrima de filho. Deus não resiste as lágrimas de seus filhos. Aleluia! Ô glória a Deus! Covarde é aquele que não expõe seu sentimento. Não é covardia chorar para Deus. Os irmãos já viram várias vezes aqui, eu chorando ao vivo. Se eu sentir a presença de Deus forte, impactante, eu vou chorar. E não vou me envergonhar pelas minhas lágrimas. Isso significa que eu sou sensível à voz do Espírito Santo. Isso significa que eu sou sensível a Deus. Muitas pessoas não sentem mais a presença de Deus, porque endurecem o seu coração. E sabe quando Deus quer se revelar para a gente? É no momento da luta. Deus quer se revelar no pior momento da sua vida. É quando você não tem mais nada. É quando você não tem amigos. É quando você não tem pai, mãe. Você não tem ninguém para te socorrer. É neste exato momento que Deus vem ao seu encontro para te ajudar. Então, faça o contrário. Eu sei que a luta vem para fechar o teu coração. Eu sei que a luta vem para colocar dúvida no teu ser. Para fazer com que você questione a Deus. Faça o contrário. Não dê ibope para Satanás. Não olhe para as picuinhas do inferno. Mas preste atenção na voz do Espírito Santo. Que fala, filha minha, chora para mim que eu resolvo. Fale comigo. Tem um louvor de uma cantora chamada Noemi Nonato. Que eu gosto tanto. Que ele diz assim, ó. Ele fala muito no meu coração. Sem Jesus não dá. Você não vai conseguir. Não adianta nem tentar. Que você pode se iludir. Ele é a alegria do aflito. Levanta o que está caído. E te dá forças para lutar. É verdade, irmão. Sem Jesus não dá. Não adianta a gente lutar com a força do nosso punho. Que nós não iremos conseguir a vitória. Nós não iremos conseguir a bênção. A bênção só dá com a presença de Jesus. Jesus afirmando dentro de nós. Eu estou contigo. Lembra daquele hino? Estou contigo, meu filho. Nunca te deixo sozinho. Eu sou o Deus. Muito bem. E de ti não me esqueço também. Lembra disso? Se entrares na batalha, eu contigo entrarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho. Seja onde quer que for, ao seu lado. Para sempre eu estou. Creia. Eu esqueci um pouco a letra. Mas o importante é que Deus está falando. Que quando nós entramos na batalha, Jesus entra com a gente. E quando a gente pisa nos espinhos, ele pisa com a gente. Aquele hino da Cassiana já diz, né? Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia. Caminha contigo, de noite ou de dia. Regra suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. É isso mesmo, irmão. Deus, ele vai na nossa frente. Eu conheço um Deus de milagres. Eu conheço um Deus do impossível. Eu tenho, irmão, a total convicção da existência do meu Deus em meu viver. Nós temos que ter essa certeza de que ele está conosco na bonança ou na falta das coisas. O nosso Deus, irmão, ele cuida da gente nos mínimos detalhes. A única coisa que ele exige de nós é que nós compramos a palavra dele. Que nós sigamos a palavra dele. Que nós obedecemos a palavra dele. Porque obedecendo a palavra de Deus, nós estamos obedecendo a Deus. E toda lágrima cessará. Toda lágrima, irmão, cessará do teu olhar. Eita, Jesus. Quando nós estamos em Deus, nós somos imbatíveis. Irmão, o diabo te vê como alguém tão forte. Ele teme a você, ele tem medo da existência de Deus na tua vida. Ele tem medo do fogo que adorna o teu corpo. O inimigo te vê caminhando na rua, ele não vê o teu corpo. Ele vê uma tocha de fogo. E outra coisa, você não está sozinho. A palavra de Deus nos afirma no Salmo de número 34, no verso 7, que os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que o teme e o livra. Você não caminha só. Eu te vejo na forma humana. Mas o inimigo te vê como uma tocha de fogo. E outra coisa, você tem guarda-costas, chamado anjo do Senhor. Os anjos de Deus estão com espadas poderosas. A sua volta te guardando na frente, atrás, do lado, direita e esquerda. Tome posse da presença de Deus. Tome posse da palavra do Senhor, igreja. O Senhor nos afirma. Mil cairão ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas você não será atingido. É palavra. É total a existência de Deus em nosso viver. É certeza. É confiança. É apego. É amor. É carinho. É temor diante de Deus. O Senhor tem algo muito grande para fazer na tua vida. Mas você precisa acreditar que nesta peleja não pelejarás sozinha. Irmãos, eu geralmente quando eu estou aqui na live, eu estou falando com vocês e pedindo a Deus uma palavra. E o Senhor já me revelou a palavra. É tão lindo isso, sabe, irmãos? Eu estou aqui olhando para os nomes que estão passando. Eu estou lendo alguns pedidos. E ao mesmo tempo estou me comunicando com vocês. Sendo porta-voz daquilo que Deus quer falar. E o Espírito Santo do Senhor já me revelou a palavra desta noite. Aleluia! Você precisa confiar. Você precisa esperar. O segredo é acreditar na existência do teu Deus em teu viver. O Senhor precisa saber o que você anda pensando. Ele precisa ouvir a tua voz. Qual é o pensamento que você tem acerca do Senhor? Será que você acredita que Ele está na tua casa? Será que você acredita que Ele caminha contigo na rua? Você crê, irmão, que tu és, aleluia, um instrumento vivo do Senhor? Irmãos, espada de Deus tem que estar na nossa boca. A espada de Deus é a palavra do Senhor viva e eficaz. Um crente, quando ele está em Deus, de sua boca sai uma espada de dois gumes, chamado palavra de Deus. E esta palavra destrói muralhas, destrói barreiras, queima os demônios, destrói enfermidade, abre porta, vence inveja, vence mentira, vence fofoca. A palavra de Deus destrói os planos do inferno contra a tua vida. A palavra do Senhor, chamada espada de Deus, quando sai de tua boca, lança por terra toda a obra do inferno, irmão. Creia na existência do Espírito Santo em teu viver, mulher de Deus. Tome posse desta palavra. Eu sinto ele em meu viver. Eu estou transbordando com a presença do Senhor. É forte o agir de Deus nessa transmissão. Deus está dizendo, eu estou vivo. Eu tenho voz. Eu sou o grande eu sou. E não há outro Deus além de mim, diz o Senhor. E muitos tampam seus ouvidos para não ouvir a voz do grande eu sou. Muitos tampam seus olhos para não contemplar a grandeza de Deus. E é necessário você crer na total existência do Senhor. Eita, Deus, que vontade de sair correndo nesta casa, glorificando e adorando a Ele. Amando, ô Réssia. Dá vontade de sair pulando, irmão. Eita, glória. Porque a presença do Senhor é forte. Aonde Jesus chega, Ele enche o ambiente com sua glória. Eita, lá, manda, estou rionda lá aí. O Senhor, aonde chega, Ele expulsa os demônios. Meu Deus, a treva não compartilha da luz. A treva não faz parte do plano de Deus. As trevas não faz parte do reinado do Senhor. Aonde Deus reina, em absoluto, não fica a treva. Não fica a escuridão. Os demônios não resistem o brilho do Espírito Santo. A paz do Senhor, Priscila Andrade, missionária, mulher de Deus. O Espírito maligno não tem poder diante da luz de Deus. Ei, adorai, kantui, kantuinas, torricei, kantuinas. Ei, calamandoukou. Amarai, a katuinásia. É forte a presença do Senhor, igreja. E Ele quer fazer isso na tua vida. Deus, Ele quer te encher de tanta unção, irmão. Que o problema, Ele vai virar, sabe o quê? Um grão de areia. O problema que é gigante aos teus olhos, Ele vai virar um grão de areia. Que você pega a vassoura e vai pra longe. Que você pega e assopra. Deus vai fazer isso no teu viver. Mas você tem que abrir o teu coração e acreditar na total existência do teu Deus. Anara, abandonoukou récia. Você acha que Satanás não vem me desafiar, irmão? Você acha que o inimigo não tenta intimidar o servo de Deus? Claro que ele tenta me intimidar. Ele causa problema em meio ao meu familiar. Ele coloca um doente, ele coloca o outro doente. É um problema financeiro que agride um parente meu. É um problema psicológico que agride alguém que eu amo. E o inimigo vem tentando me intimidar, dizendo assim, Você não vai parar? Se você não parar, eu vou destruir. Irmão, a total existência de Deus. Lança por terra as ameaças do diabo. O inimigo vem com um cachorro que só late. Ele não chega perto de você. Porque tem anjos guardando a sua vida. Nenhum demônio no inferno é capaz de se opor ao anjo de Deus, igreja. O anjo é um ser de glória. E o Salmo de número 34, verso 7, nos afirma que os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que o teme e o livra. Então, antes de chegar em você, o inimigo se depara com o anjo de Deus, seu guarda-costas fiel. Deus coloca um guarda-costas fiel e Satanás não te toca. Aleluia. Rabando ou raia cai. O inimigo não pode tocar em você porque antes de chegar perto de ti, ele se depara com o anjo do Senhor. E ponto final. Ele cai por terra. E eu sei que tem muita gente aqui que é boca de Deus na terra. Tem gente aqui que é boca de Deus na terra. A palavra do Senhor não está somente em seus lábios. A palavra do Senhor não está somente em sua boca. Mas a palavra do Senhor está entranhada na tábua do seu coração. A palavra de Deus está entranhada dentro de você. A total existência e convicção da vitória. Tem gente aqui sendo moída pela tribulação. Tem gente sendo moída pelas lutas. Mas essas pessoas têm convicção. Eu choro. Eu passo pela prova, mas eu não largo a minha cruz. Eu não abandono a Jesus. Eu não deixo Cristo. No meu caminho, Ele vai comigo. Na minha estrada, Jesus vai comigo. Oh, no. Oh, canto o irás. Estou rindo a sai. Tem gente que diz assim, pode vir o que vier. É, mas eu não largo o meu Jesus. Eu não largo o meu Jesus. Pode vir o que é contra a minha vida. Eu não deixo Cristo, porque comigo Ele vai. Aonde você for, irmão, pode ser grande o problema. A dificuldade pode se abater em tua porta. Mas o Senhor está contigo. Ele te garante nesse mistério. Porque nós temos um Deus poderoso. É diferente. Irmão, você pode ver que é diferente quando um servo de Deus passa por luta. Essa luta fica com Ele. Ele não distribui para ninguém sofrimento. Ele guarda para Ele. Ele carrega tudo aqui em seus ombros. E Ele divide somente com Deus. Porque a palavra do Senhor nos diz assim. Que o fardo de Jesus é leve. E o seu jugo é suave. O jugo de Jesus é suave. E o fardo dele é leve. Então, irmão, não divida a sua prova com ninguém. Não espalhe da sua vida para A, para B, para C. Não sai pedindo para todo mundo entrar no teu problema e resolver o teu problema. Porque somente Jesus pode resolver o teu problema. Mas ninguém vai agir na tua vida a não ser Cristo, Jesus, teu Salvador. Você pode falar para um, para outro, para B, C, D. Mas eles nada vão poder fazer. Somente Deus. Ai, que presença maravilhosa. Somente Jesus. Ô glória, ô glória, ô glória. Somente Ele poderá fazer o impossível em teu viver, igreja do Senhor. Eita. Você não vai ser derrotada nesta peleja. Você não vai perder esta guerra porque quem está contigo é maior do que a guerra. Quem está contigo é muito superior aos problemas. Quem marcha contigo na tua casa é valente na peleja. Quem está contigo aí, mulher de Deus, é Jesus. E Jesus não perde batalha. Aleluia. Glória a Deus. Os demônios têm que sair em retirada quando ouvem os passos de Jesus. Quando Deus caminha no ambiente, aquele ambiente vira glória. E naquele lugar de glória Satanás não pisa, Satanás não fica. Ele é queimado. Ele é derrotado. Ele grita. Ele foge da total existência de Deus. O inimigo não resiste à glória de Jesus. Aleluia. Ô glória a Deus. É muita glória de Deus. Ah, meu Pai. Ô glória a Jesus. Que alegria que eu estou sentindo no meu coração, irmãos. Que presença gostosa é essa de Deus aqui entre nós. Aleluia. O Senhor está se revelando para os seus. Deus está se mostrando para os seus filhos nesta noite. Deus está dizendo, eu existo. Eu estou contigo. Resista, filha minha. Resista, filha minha. Resista, filho meu. Olha a minha existência em seu peito. Olha eu te guardando. Olha eu te protegendo. Olha eu contigo para te dar vitória. É total existência da presença de Deus. É total convicção de que Ele está conosco. Nenhum mal nos alcançará. Quem está chorando hoje, pode preparar um largo sorriso em seu rosto. Quem está chorando hoje, prepara a boca. Faz até assim. Para preparar o sorrisão que virá. Virá um sorriso de orelha a orelha. É a vitória do Senhor no teu viver. Deus está anunciando o teu nome. Chegou a tua vez. Aleluia. Ô glória a Deus. Chegou a tua vez, igreja. Alabandakalassuriandarassia. Chegou a tua vez. É a hora da vitória. É a hora de receber de Deus. Alívio. É a hora de receber de Deus os molhos. Porque a palavra do Senhor nos diz assim. Que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Salmo de 126. Voltará consigo trazendo, sem dúvida, os seus molhos. Ou seja, trazendo a vitória. Aquele que leva a preciosa semente regando ela com lágrima. Sem dúvida vai dar crescimento a esta vitória. A esta obra. E há tempo de colher. Ah, Jesus. É tempo de colher vitória. É tempo de colher bênção. Você acha o quê? Que o Senhor te chamou para sofrer? Você acha que Jesus te buscou no mundão? Você acha que Jesus enviou o Espírito Santo para te socorrer? Para você ficar sofrendo? Não. Jesus, ele permite a luta. Mas ele permite a vitória. Ele permite a lágrima. Mas ele também permite o sorriso. Ele permite a dor. Mas ele traz a cura. Ele traz o remédio. Ele traz a solução para aquela dor. Oh, glória. Você serve o Deus poderoso. O Deus Emmanuel. Jesus. Deus presente entre nós. E ele está aqui na convicção de sua existência. Ele está aqui entre nós para fazer milagre. Ele está aqui entre nós para te curar, minha irmã. Ele está aqui entre nós para te levantar desta tristeza, desta angústia, desta dor, deste desespero. Deus, ele traz um remédio para a decepção. O inimigo, ele tenta frustrar as pessoas. É claro, minha querida irmã, que o adversário vai usar alguém para te entristecer. Ou a única maneira que o diabo tem de chegar em nós é usando alguém. O inimigo não vai se manifestar em forma de carne para vir te afrontar porque Deus não permite. Deus jamais vai permitir que o próprio Satanás venha ter com você, venha lutar contra a sua vida. Não. O inimigo vai usar pessoas existentes, pessoas de carne e osso para te entristecer. Ele vai fazer isso porque ele não consegue chegar em você, porque o anjo te defende. Então, ele vai usar alguém da direita ou da esquerda, frente ou trás, para poder causar dor e tristeza, causar sofrimento na tua vida. Mas o Senhor, preste atenção, o Senhor, ele supre, irmão, com a necessidade. Ele tira a decepção do nosso peito. Ele arranca a tristeza da nossa vida. Irmãos, não compare a glória de Deus a um ser humano. Um ser humano é apenas osso e carne. Um ser humano é uma criação de Deus. Esta pessoa não tem poder para determinar sobre você o que Deus quer. Você que tem que tomar uma posição e dizer, não, o dono da minha vida é Jesus. Eu repreendo esta tristeza. Eu dou fim a esta angústia no meu viver. Eu lanço por terra as palavras duras que eu vi. Eu tiro do meu caminho aquilo que me feriu. Porque o Senhor é comigo para me trazer a vitória. Ele é comigo para me trazer a bênção, a paz, o livramento. Aleluia, glória a Deus. O Senhor, irmão, está reforçando hoje a base do teu coração. Deus está ali cerçando a sua fé em Cristo Jesus. Preste atenção. Eu estou falando de um Deus vivo e poderoso. Eu sinto a presença dele aqui dentro de mim, irmãos. Eu sinto ele falando ao meu coração. Eu sinto ele falando à minha mente. Eu sinto o Senhor na total existência dele e no firmamento de seu poder. Aleluia. O Senhor não quer que ninguém se perca, irmão. O Senhor não quer que ninguém, ninguém fique longe de sua presença. A presença de Deus é abrigo. A presença de Deus é suporte. A presença de Deus é proteção na nossa vida. E o Senhor não quer que ninguém se perca nesta noite. Deus não quer que nenhum filho seu saia debaixo de suas mãos, debaixo de sua proteção. Glória a Deus. Oh, aleluia. O Senhor, nesta noite, quer ser glorificado como Deus na sua vida. Sabe quando as nossas forças se acabam? Sabe quando nós chegamos ao limite extremo do corpo físico? Quando o corpo físico não suporta mais? Quando o desânimo é grande? Quando bate aquela tristeza que te lança ao chão e você não tem forças para levantar? É aí que Deus vem. É aí que Deus mostra a total existência dele em nossa vida. Ele expulsa a frieza, a tristeza, o desânimo. Ele lança tudo por terra porque Ele é Deus, igreja. Ele é Deus. E nesta noite, o Senhor está visitando muitas pessoas aqui nesta live. Deus está indo ao encontro dessas pessoas que aqui estão. E não somente ao encontro de vocês, mas do seu familiar também. O Senhor está indo ao encontro daquele que você ama, daquele que você pede, daquele que você chora por Ele. O Senhor está indo ao encontro nesta noite para que você seja feliz, para que você sorria, para que você saia desta tormenta, desta tempestade, deste vento difícil. O Senhor está se apresentando nesta noite para você ser feliz, irmã querida. Glória a Deus. O Senhor está contigo e ninguém vai tirar a existência de Deus da sua vida. Irmãos, o Senhor me revelou uma palavra. Mas antes de eu falar esta palavra, eu vou orar a Deus. Eu vou orar ao Senhor. Enquanto eu estiver orando, faz a gentileza de compartilhar esta live. Faz a gentileza de compartilhar agora porque eu quero almas para Jesus. Sabe o que o Senhor falou comigo que hoje é noite de salvação? Hoje é a noite do céu se alegrar. Hoje é a noite do céu, aleluia, se alegrar porque Jesus quer almas. Jesus quer vida em seu altar. Abra o seu coração agora em nome de Jesus e compartilha esta live. Antes que eu pregue, eu nem preguei a palavra, irmão. Tudo isso que eu falei até agora não é o que Deus ainda tem para esta noite. Deus tem muito mais para fazer nesta transmissão. Ele tem muito mais para fazer aqui. E Ele vai falar poderosamente porque Ele já me revelou a palavra dEle nesta noite. O Senhor vai manifestar a sua glória entre nós ainda. O que Deus está fazendo é pouco para o que Ele quer fazer nesta noite. É pouco, é pouco. Aleluia. O Deus que você serve tem poder. Lembra daquele hino da Cassiane? O Deus que você serve tem poder. O Deus que você serve nunca falhou. O Deus que você serve tem poder. Para te fazer passar por este mar. E de lá então cantar o hino da vitória. E quando você clama, coração contrito, triste e ferido, Deus responde. Ele é Deus. Ele é Deus. E quando Ele ordena a bênção, o inimigo perde. A porta se abre e Ele é poderoso. Ele é Deus. Ele é Deus. Irmão, e ponto final. Quando Deus ordena, o milagre tem que acontecer. Quando Deus entra com providência, as portas tem que se abrir. E o milagre vai acontecer nesta noite. Oremos ao Senhor. Enquanto eu oro, você compartilha a live. Em nome de Jesus. Compartilhe neste exato momento para a glória e honra do nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Nesta hora, Jesus amado, Jesus querido. Eu entro em tua presença, Senhor. Pedindo permissão para falar contigo, Senhor. Eu te peço permissão neste exato momento, porque eu tenho total convicção de sua existência. E eu sei que de mim mesmo eu nada posso fazer. Nada acontecerá aqui se não for de acordo com sua vontade. Nenhuma bênção será entregue se não for de acordo com o seu querer. E é por isso, Senhor, que eu te peço neste exato momento. Manifesta a tua glória entre nós, Senhor. Manifesta aqui um pouquinho do seu poder, ó Pai. Vai tocando, vai transformando, vai libertando, Senhor. Vai agindo a favor do teu povo. Vai repreendendo a fúria dos ventos. Vai repreendendo as tempestades que vieram sobre esta vida. Senhor, a tua palavra nos diz. E eu tomo posse desta palavra. No livro de Cantares de Salomão, capítulo 2. E o verso de número 11. Diz assim. Eis que a tempestade cessou e se foi. E apareceram-se as flores na terra. O tempo de cantar chegou. Eu tomo posse desta palavra, Senhor. Eu tomo posse dizendo e profetizando para essas pessoas que me ouvem. Que a chuva está cessando. Que a tempestade está passando. Que o tempo de cantar nesta vida já chegou em nome de Jesus. É tempo de cantar e contar os milagres do Senhor. É tempo de cantar e contar as bênçãos de Deus. Abra, Senhor, as portas que estão fechadas. Abra o caminho que está fechado para esta pessoa. Repreende a fúria do adversário. Repreende a fúria de Satanás agora, Jesus querido. Vai tocando, vai tocando, vai enchendo. Vai fazendo, Senhor. Aquilo que parece impossível ao homem. Faz, Deus, na força do seu poder. Vai tocando nesses corações feridos. Vai tocando nessas mentes atingidas psicologicamente. Quanto a pessoa na depressão. Quanto a pessoa, meu Pai, entristecida. Sofrendo de angústia. O sangue de Jesus tem poder. Para repreender a angústia. O sangue de Jesus tem poder. Para repreender a depressão. O sangue de Jesus tem poder nesta noite. Para nos libertar daquilo que está nos atormentando. Aleluia. Glória seja dada a Deus. Vai tocando, Senhor. Vai fazendo a sua obra, Pai. Toca, Jesus, no nosso coração. Toca na nossa mente. Muda a nossa vida, Senhor. Muda a nossa história. Arrebenta as prisões, ó Deus. Diz a tua palavra. Que a meia-noite, Paulo e Silas cantavam. E sobreveio um terremoto. E as prisões se abriram, Senhor. Eu creio que se nós crermos, como Paulo e Silas creram. O milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer em nome de Jesus. A bênção do Senhor vai chegar. O milagre de Deus vai aparecer em nosso viver nesta noite. Em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré. Abra o teu coração e glorifique a Deus. Abra o teu coração e exalte a santidade do Senhor. Porque ele tem milagre nesta noite. Ele tem bênção para nos dar nesta noite. Na total existência de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, receba a sua bênção. Em nome de Jesus. Diga amém, queridos irmãos. Diga amém, minha amada irmã. Diga amém, meu amado irmão. Em nome de Jesus, diga amém nesta noite. Glória a Deus. Diga amém, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor vai te curar, Luciene. O Senhor vai te curar da depressão, Luciene. O Senhor vai entrar na conexão aqui na vida de muitas pessoas. E vai tirar essas pessoas da depressão. O Senhor está falando comigo. Que ele está indo ao encontro de pessoas aqui. Que estão sofrendo de depressão, irmão. O Senhor está indo ao encontro dessas pessoas. E vai levantar essas pessoas deste mau súbito. Desta falta de ânimo. Desta falta de energia. Desta falta de força vital. Ei, Jesus é vida. Jesus é poder. A palavra do Senhor nos diz. Que ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que crê no Senhor. Ainda que esteja morto, viverá. Então, viva nesta noite. O Senhor te liberta desta depressão. O Senhor te liberta deste mal. Que está vindo sobre ti. Para te entristecer. Para te causar angústia e sofrimento. Ele te liberta. Aleluia. 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 Na banda cai. Oriandara suria. A palavra do Senhor já foi revelada a mim, irmãos. E eu quero compartilhar esta palavra com você que aqui está. Eu quero compartilhar esta leitura com você que aqui está. Porque ao cheiro das águas brotará e dará os seus ramos e dará os seus frutos. O Senhor tem uma palavra linda para o teu coração. Jesus tem uma bênção especial para te entregar nesta noite. E Ele vai fazer. Ele vai fazer o impossível. Os irmãos podem perceber que o meu foco, o meu objetivo nesta noite, é trazer para você a existência de Deus na sua vida. A total convicção da presença do Senhor no teu viver. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com você. No livro de Jó. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Capítulo 14 de Jó. Eita, Jesus. Fala comigo, Senhor. Fala com o teu povo. Manifesta a tua glória aqui entre nós, ó Deus. A tua total existência no nosso viver. Jó capítulo 14. Eita, Deus. Verso 7. Jó capítulo 14, verso 7. É uma linda palavra. É o poder do Espírito de Deus. Porque há esperança para a árvore que se for cortada e ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó. Ao cheiro das águas, o cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Oh, aleluia, glória a Deus. Vou ler novamente. Jó capítulo 14, verso 7. Porque a esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Preste atenção. Eu não sei quem é que está cortando os seus ramos. Eu não sei quem é que está cortando os seus sonhos. Eu não sei quem é que está cortando os seus projetos. Eu não sei. Eu não sei o que está tentando fazer você parar na caminhada. Eu não sei o que ou quem se levantou contra a sua vida para te causar essa tristeza a tal ponto que os seus sonhos sejam cortados. A tal ponto que os seus projetos sejam amputados, cortados. Tome posse dessa palavra nesta noite. Que ao cheiro das águas brotarão e não cessarão os seus renovos. Ou seja, a promessa de Deus se cumprirá. A promessa do Senhor não perde validade. O que Deus fala está falado. Se alguém aqui se levantou contra a sua vida e tentou amputar os seus sonhos, tentou cortar os seus projetos, sepultar, aleluia, tudo aquilo que você gerou dentro do teu ser, ao cheiro das águas brotará e não cessarão os seus renovos. O Senhor está te dando uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, dizendo, Filha, ainda tem jeito. O Senhor está dizendo para você, Meu servo, ainda tem solução. Ao cheiro das águas brotará. Você acha que a porta não vai se abrir? Ao cheiro das águas a porta se abrirá. Você acha que você não vai ser curada deste mal? Você acha que esta enfermidade veio para te matar, para te destruir? Ei, ao cheiro das águas a enfermidade desaparecerá. Ao cheiro das águas serás curada, sim, e não cessarão os seus renovos. Você acha que o seu marido vai resistir à glória de Deus? Você acha que o seu marido vai resistir à presença do Senhor? Não resistirá, porque ao cheiro das águas brotará sentimento. Ao cheiro das águas brotará amor. Ao cheiro das águas renovarão as alianças. Aleluia, glória a Deus. Ao cheiro das águas, irmão. A vida vai se refazer à sua volta. A vida vai se refazer à sua volta. Eu falei há pouco, lá em João, capítulo 10, dizendo que aquele que ainda esteja morto, se crê no Senhor, reviverá. Eu sou a ressurreição e a vida. E todo aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E eu transfiguro, eu trago esta palavra para este versículo. Porque a esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovarão e não cessarão os seus frutos, os seus renovos. A presença de Deus, ela não perde validade na sua vida. O que Deus tem para você é único. Aprenda. O que Deus tem para você é só teu. Você não vai compartilhar e vai dividir aquilo que Deus te deu. Aquilo que Deus colocou dentro do teu coração. Se foi o Senhor que falou, ele cumprirá. Não temas o que alguém possa dizer. Porque o ser humano, irmão, ele é falho. O ser humano não tem a mesma visão de Deus que você tem. Nem todas as pessoas estão no Espírito de Deus. Nem todas as pessoas entendem os projetos e planos de Deus na tua vida. Então você tem que se apegar no Senhor. Você tem que confiar que ao cheiro das águas tudo vai se renovar. Ou seja, a voz de Deus tudo vai se refazer. A voz de Deus tudo vai se restaurar. Ao querer de Deus, a vida se renovará em teu coração. Em tua mente, aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer, o seu tronco no pó, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta. Irmãos, o verso 8 diz se envelhecer na terra a sua raiz. Ou seja, existe uma coesão de tempo aqui. Para uma planta envelhecer a raiz no chão, significa que o tempo passou, o sol veio e secou, veio a água sobre ela, veio tantas coisas sobre ela, e assim fez com que ela secasse. Mas a palavra do Senhor diz que não tem tempo. Não tem tempo para o agir dele. Porque ao cheiro das águas brotará. Eu não sei quanto tempo você está esperando para que o seu sonho se cumpra. Eu não sei a quanto tempo você está esperando na restauração do teu casamento. Eu não sei quanto tempo você está esperando a porta se abrir. Eu não sei. Mas eu só sei de uma coisa. A raiz foi cortada. Lançaram seus sonhos no chão. Ao cheiro das águas ela brotará e dará vida. Ao cheiro das águas se cumprirá. Porque para Deus não tem tempo passado. Um dia para o Senhor é como mil anos. E mil anos como um dia, diz a palavra do Senhor. Então se você está aí desamparado, desolado, cabisbaixo, solitário e sozinho, ei, ainda hoje Deus pode realizar o teu sonho. Ainda hoje Deus pode cumprir a palavra dele no teu viver. Porque o cheiro das águas brotará e se renovarão os seus frutos e não cessarão. Aleluia. Eu não sei a quanto tempo você está a chorar. Eu não sei a quanto tempo você está com teu coração ferido e entristecido. Mas para Deus não existe tempo passado. Ele faz tudo novo na nossa vida. Ele chega com providência e transforma a nossa vida, irmão. Ele muda tudo. Ele muda a nossa história. E eu profetizo na sua vida que o teu tempo chegou. É tempo da sua raiz começar a dar vida. É tempo da sua raiz começar a trazer renovo, a brotar. Aleluia. É tempo de renovação. É tempo de sentir a presença de Deus e se alimentar das bênçãos do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Irmão, para Deus não tem tempo perdido. Para Deus não tem tempo perdido. Se alguém veio lá e cortou os teus sonhos. Se alguém veio e feriu o teu coração e entristeceu a tua mente. Causou marcas, cicatrizes aqui no teu psicológico. Se alguém, desligado de Deus, feriu o teu coração, machucou a tua mente. Ao cheiro das águas o Senhor está te curando nesta noite. Ao cheiro das águas ele refaz a tua história e traz tudo novo. Ele faz algo novo no teu viver ainda hoje. Ainda hoje. Eu sei, irmão, que a caminhada é dura. A caminhada é difícil. Tem gente que vem e fere os nossos sentimentos. Tem gente que vem e corta a nossa árvore lá na raiz. A árvore é um projeto. São os seus sonhos. Você quer que os seus sonhos floresçam como fruto, não é isso? Você quer que sua árvore seja abundante. Você quer prosperar. Você quer sua família agregada. Sua família unida, não é isso? Você quer ter uma vida boa. Uma saúde boa, não é isso? A sua árvore é a sua vida. E as bênçãos do Senhor é tudo aquilo que é agregado a nós. Ou seja, saúde, felicidade, bem-estar no relacionamento, no casamento, filhos abençoados, filhos obedientes, prosperidade. É isso que Deus tem hoje para a tua vida. É esse renovo. Você está cansada. Você não está cansada. Você não está sobrecarregado. Você não está precisando hoje de um renovo. De Deus está aí. O Senhor acabou de falar em sua palavra ao cheiro das águas. Ao cheiro das águas. Brotará. E se renovarão. Aleluia. E não cessarão os seus frutos. Não cessarão o seu renovo. Deus está renovando hoje o teu viver, minha irmã. Deus está renovando hoje. Amandakalassurian darássia. Rakantuinarakalassurian. A tua vida. A tua vida. A tua vida.